A mãe nem falou Feliz Natal Feliz Natal, minha Vamos ver o que vocês ganharam O Pai Noel veio O Pai Noel, vamos pegar? Esse é da Pipi E esse é do Paçoquinha Ó Pipi Pipi, rádio Que pacotinho, Pipi Esse é do Paçoquinha, esse aqui Aqui, amor Ele também está rasgando, amor Olha Aqui, o Paçoquinha Alguém vai ter que abrir Vamos ajudar, ele não é a Caçoquinha O Paçoca ganhou uma bolinha amarela Ele gostou mais do papel Pipi, volta aqui, Pipi Aqui é seu presente, caiu no chão Vem aqui, sopa aqui Ó Ih, gostaram mais do papel? Ó aqui, Pipi, o que você ganhou? Uma bolinha nova, Pipi Pra jogar no Papai Ó, Paçoca Ah, ele gostou mais do papel do que do presente Olha lá Vamos brincar de bolinha? Vamos? 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 Tá Cadê a bolinha? 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 Você ganhou o celular de presente, Paçoca? Dá mais papel de presente Cadê? Vamos abrir? Presente de aniversário, Pipi Você vai abrir? Não deixa ela pegar tudo de uma vez Olha, Pipi Nossa senhora Agora, agora enlouqueceu, hein? Ó Ó Olha, ela vai enfiar tudo da boca Não deixa ela pegar muitas Tá bom, chega É uma só Pipi, quanta bolinha, Pipi Quantas que você tem na boca, hein, Pipoca? É, deve estar com umas três bolinhas na boca Nossa, não Três é muito, Pi Só uma Ah, que coisa linda As bolinhas da Pipi Ô E aí O Se inscreva. 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 Se inscreva.